Agora saindo um pouco mais do Brasil e indo para o Oriente Médio, Israel mata chefe de mídia do Hezbollah em bombardeio a Beirute. Inclusive a gente tem um registro bastante importante porque fez um ano desse conflito, mas apesar de passar tanto tempo, 12 meses, esse conflito não cessou, muito pelo contrário, o clima no Oriente Médio fica cada vez mais tenso. Isso porque Israel matou Mohamed Afif, ele é chefe de relações com a mídia do Hezbollah. Essa morte aconteceu em bombardeio a Beirute, capital do Líbano, neste domingo. A informação foi dada pela agência de notícias Reuters e mais tarde confirmada pelo grupo extremista Hezbollah. Inclusive você acompanha na tela, foi nesse ataque que esse membro do Hezbollah foi assassinado. O ataque israelense atingiu um bairro densamente povoado na cidade, onde muitas pessoas deslocadas dos subúrbios do sul de Beirute estavam buscando refúgio. Afif, o que foi inclusive vítima desse ataque, foi um conselheiro de mídia de longa data de Hassan Achalar, número 1 do grupo extremista que foi morto em um ataque aéreo israelense em setembro deste ano. Afif gerenciou o canal de televisão Almarnar do Hezbollah por vários anos antes de assumir o cargo chefe do escritório de relações com a mídia do grupo apoiado pelo Irã. Afif fazia coletivas de imprensa entre escombros de bombardeios na capital libanesa. Em uma delas, após o ataque mais mortal a Beirute desde o início da guerra entre Israel e Hezbollah, Afif fez ameaças a Israel e disse que viram muito pouco do grupo, segundo ele. Em sua última declaração pública, que aconteceu em 11 de novembro, ele afirmou que o Hezbollah tinha armas e suprimentos suficientes para lutar, segundo ele, em uma longa guerra.